Olá, meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima! Hoje é dia 1º de janeiro de 2024. Que alegria estar aqui começando mais um ano junto com você, aqui no nosso canal, Patrícia Costa Reza Comigo. E neste projeto, leitura, aliás, nesse projeto Imitação de Cristo, o Diário Espiritual da Fé com a Imitação de Cristo. Quero agradecer a você que está aqui com a gente, começando mais esse ano. E desejar que você esteja comigo até o dia 31 de dezembro desse ano, para que nós possamos atravessar um ano inteirinho juntos, meditando nos bons conselhos que temos recebido destes livros maravilhosos que a gente tem lido aqui, no nosso projeto, né? E Diário Espiritual da Fé. Que o seu 2024 seja cheio de alegria, de esperança, de fé, de bênçãos, né? Seja um ano muito abençoado, seja um ano de graças da parte de Deus na sua vida. Iniciemos esta partilha juntos. Hoje nós vamos então ler o terceiro parágrafo do capítulo 45. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mas quem não domina o coração, nem tem a Deus diante dos olhos, facilmente fica aborrecido com uma palavra de repreensão. Aquele, porém, que confia em mim e não se aferra à sua própria opinião, viverá sem temor dos homens. Eu sou o juiz e conheço todos os segredos. Sei como se passou tudo, quem fez a injúria e quem a sofre. De mim saiu esta palavra. Por minha permissão te sucedeu isso, para que fossem revelados os pensamentos de muitos corações. Julgarei o culpado e o inocente. Primeiro, porém, quis provar ambos por oculto juízo. Olha só, Deus nos prova. Isso é fato. Por que Ele nos prova? Ele permite que certas situações aconteçam na nossa vida justamente para nos provar na fé. Jó foi provado na fé e passou na prova. Será que nós estamos passando também na prova? E Deus nos permite essas provações para quê? Para ver até que ponto nós confiamos nele. Até que ponto nós o desejamos. Até que ponto estamos dispostos a sofrer por Ele. E aqui Ele fala, quem não domina o coração e nem tenha Deus diante dos olhos, facilmente fica aborrecido com uma palavra de repreensão. Então, alguém vem te repreender, alguém vem falar alguma coisa para você e você já fica aborrecido com aquilo. Por quê? Porque você não tem Deus diante dos seus olhos. Porque aquele que está unido com Deus vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Não vai te afetar. Não vai te fazer mal. Porque quem tem que te conhecer a Deus. A quem você precisa provar alguma coisa é para Deus, não é para os outros. E aí aqui Ele fala, aquele porém que confia em mim e não se aferra à sua própria opinião, viverá sem temor dos homens. Então, nós temos que confiar em Deus e apenas a Ele dever satisfação e apenas a Ele temer. E não ficar preocupado com o que os homens pensam ou dizem sobre nós. Mas a gente tem que procurar agradar a Deus. Aliás, tem até um provérbio que fala, né? Não procure agradar os homens, porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Mas procure agradar a Deus, porque é para Ele que nós temos que viver, que ser, que existir, que falar, né? Que estar aqui, para Deus. Sempre para Ele em primeiro lugar. Então, amado e amada, comecemos bem este ano de 2024. Colocando Deus no centro de nossas vidas. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.